Você quer aprender a desenhar e a colorir desenhos incríveis, assim como esse, esse e esse? E também saber todas as minhas técnicas e meus macetes? Basta clicar no link que está aí na descrição para saber mais detalhes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Adepta! É isso aí, é meu sangue. Espera, o quê? Em um de nossas aventuras, Rick e eu basicamente destruímos o todo mundo. Então, nós bailamos naquela realidade, e nós voltamos para este lado. Porque neste lado, o mundo não foi destruído. E neste lado, nós mortos. Então, nós viemos aqui, e nós buríamos, e nós tomamos o seu lugar. E every morning, Summer, I eat breakfast 20 yards away from my own rotting corpse. Então, você não é meu irmão? Eu sou melhor do seu irmão. Eu sou a version do seu irmão que você pode confiar quando ele diz, não morre. Não morre. Não morre. Todo mundo morre. Morty, 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 Morty. Morty, 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 Morty. Web-a-lobba-dum-dum! He only wanted you to accept him. He hopes that his final act will redeem him in your eyes. He sacrificed himself to save all of us, Rick. He died. Well, at least he didn't die in vain. He got these crystals. I just want to die! We all want to die! He does have a lot of really weird, made-up-sounding catchphrases. Rubber baby baby bunkers! Hit the sack, Jack! Lick, 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 lick my balls! That's why I always say, Chum, chum, Slippy AIDS! I am in great pain. Please help me. Thank you. Okay. We'll be right back. . 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 Grass! Taste bad. This is morning. Rick? Hey, morning. Rick, are you far away or are you inside something? Is the camera? Is everything a camera? I'm Pickle Rick I'm Pickle Rick I'm Pickle Rick